Ovo, Zó, Hombre Temos mãe. Este grito do Papa Francisco E. Fátima também traduz a minha experiência de relação com Nossa Senhora. A Fátima, nos 25 anos que estive em Portugal, em trabalho de animação missionária, foi sempre o meu pulmão espiritual. E, andando pelo mundo, encontrei muitas igrejas, sobretudo encontrei muita devoção à Senhora de Fátima. Vou começar por Angola. É quase impossível não falar. Quando eu cheguei ao Cuíto, fiquei muito admirado porque uma das paróquias que me foi confiada foi a paróquia, precisamente, de Nossa Senhora de Fátima, que nem sequer tinha uma igreja. Era uma carpintaria antiga que servia de igreja. Está agora a ser construída a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Mas havia, encontrei lá, em tempo de guerra, uma grande devoção. Um pouco ao lado, ainda na diocese do Cuíto-Bié, temos Xinguar. E, no alto do monte, os nossos antigos portugueses que lá moravam construíram um santuário ao ar livre. Era um altar e era uma estátua de Nossa Senhora de Fátima, construída ou feita, esculpida em pedra. Hoje está a nascer lá um grande santuário e tornou-se santuário de o Susano, um centro de peregrinações. Há milhares de pessoas que aí vão para poder fazer um encontro com a mãe. No Ambo, a igreja da Senhora de Fátima é uma referência lá mesmo, no coração da cidade. Tem muitas celebrações e, então, quando falámos de maio ou de outubro, milhares de pessoas ali rezam o rosário e ali se confiam à Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é uma referência no mundo inteiro. Eu fiquei muito admirado quando, andando na Uasteca Potocina, com os povos indígenas do México, encontrei uma capela dedicada à Senhora de Fátima e encontrei povos indígenas a cantar, em espanhol, o Ave de Fátima. Encontrei a mesma situação, a mesma experiência, riquíssima, numa das comunidades de periferia de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mas gostava, sobretudo, de referir dois outros sítios onde vi a Senhora de Fátima muito forte e alvo de muita devoção. Moçambique, a Catedral de Nampulha é a primeira catedral do mundo dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Tive a oportunidade de celebrar lá a oração de amanhã, no Sábado do Santo de 2019, uma multidão de gente. E cantou-se, e cantou-se o Ave de Fátima. Também fiz questão de ir ali perto de Maputo, já na fronteira da sua Zilândia, de ir até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Namája, que é uma espécie de pulmão espiritual do sul de Moçambique. Também muita fé, muita devoção à Senhora de Fátima. E termino com uma experiência mais recente, há dois anos, em Manchester, estava lá, e a Senhora Peregrina passou, fizemos uma grande celebração numa das igrejas de Manchester, e depois soube que aquela imagem tinha sido oferecida para o Santuário para ficar num local, numa das igrejas lá de Inglaterra, onde a comunidade lusófona se reúne. Fátima é mesmo uma regulação, Fátima é pulmão espiritual, e a mensagem de Fátima é de uma enorme atualidade. E o grito do Papa, temos mãe, é forte, traz fé, traz confiança e rasga caminhos de futuro. Amém. 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 Amém.